As imagens mostram o momento em que a Adriana Macena, de 31 anos, cai e morre no meio da rua. Ela foi morta pelo ex-namorado, Alifer Pereira, de 19 anos, que não aceitou o fim da relação. A pena do feminicídio é a mesma do homicídio qualificado, que é de 12 a 30 anos. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, o Brasil ocupa o quinto lugar no mundo como o país com o maior número de casos de feminicídio. Perde apenas para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Durante o isolamento social, esses números aumentaram. Entre março e abril, eles saltaram de 117 para 143. Nunca se matou tanta mulher na história do Brasil como nessa quarentena. Então o número de feminicídios e desaparecimentos de mulheres foi tão grande que o Ministério da Justiça realmente teve que tomar uma posição. Um protocolo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, publicado no Diário Oficial da União nesta terça-feira, padroniza as investigações de feminicídio. O documento é destinado às polícias civis e órgãos de perícia criminal de todo o país. A partir de agora, quando a morte violenta de uma mulher for registrada e houver dúvidas sobre a motivação, o crime deve ser investigado como feminicídio. Com o documento, as vítimas passam a ter prioridade na realização de exames periciais. A adoção do protocolo fica a critério dos estados e do Distrito Federal.